Fala amigos do Youtube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga de Far Cry Primal Eu estou gostando muito desse jogo, tá? Eu avancei um pouquinho na história porque eu não vou mostrar tudo pra vocês Porque fica cansativo e não dá tanta visualização assim Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui, ó Por exemplo, eu já tenho... A minha amiga Coruja, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui Ela me ajuda muito a identificar os inimigos, tá? Possíveis missões, tá vendo? Qualquer coisa que tiver no mapa, ela consegue visualizar dentro de um campo limite de visão, claro, né? E eu já posso domar também os bichos, né? O que lembra muito o Ark Suvalver Claro que aqui não tem dinossauros Mas já dá pra domar Urso, lobo e outros bichos assim Tigre, dente de sabre e outras coisas, tá? No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer justamente isso, tá? A gente vai pegar uma missão aqui Vai completar essa missão E além disso, a gente vai tentar domar um bicho que eu tô sem nenhum O meu lobo morreu, tá? E eu vou entrar nessa missão aqui e a gente vai tentar domar esse bicho aí, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante Esse jogo é um pouco parecido com o Far Cry, né? A linha de Far Cry continua, claro, né? Você tem as habilidades aqui que você pode desenvolver aquilo que é da sua escolha, tá? Aqui por exemplo, é a habilidade dos bichos domados, né? Eu posso aumentar, por exemplo, isso aqui é vida extra Que pra mim é excelente Pra não morrer tão fácil, tá? Também a possibilidade de você criar novas vilas E aqui fica mostrando os personagens Que são tipo líder dessas vilas, né? Que você tem contato com eles, tá? E você é o líder de todos Você também pode ver as suas bolsas Os recursos que você tem Uma coisa interessante que eu gostei É que os recursos excedentes Vai para a vila Então fica disponível pra todo mundo lá, tá? Então, pra você não ficar muito carregando peso, né? Então, é bacana essa metodologia aqui do Far Cry, tá? Então, vamos entrar aqui na missão Aqui eu tenho a opção de esperar o dia passar, por exemplo, né? Eu posso também ter a opção aqui De você melhorar essas ocas, né? Você pode melhorar isso daqui Essa estrutura ficar um pouco melhor Deixa eu ver se dá pra melhorar essa aqui Eu tenho os recursos Não, falta uma pele de leão barrate E 12 população, né? Eu preciso trazer mais gente pra cá Pra poder melhorar esse local Não, mas isso é tranquilo Depois a gente vai mostrar aí pra vocês Melhorando aí as ocas, né? Que aqui nós temos ocas Então, vamos entrar aqui Nessa oca aqui E vamos tentar conversar com alguém aqui Pra dar a missão pra gente, tá? Esse aí é o feiticeiro-chefe, tá? Vamos ouvir o que ele tem a dizer Que isso? Tem que tomar esse trem aí Que isso? Você é doido, moço? Não, o gráfico desse jogo Tá simplesmente incrível Eu tô jogando no Xbox One E eu acho que às vezes Até mais bonito que o Play 4 Sem criar briga com ninguém Porque eu tenho os dois consoles E não preciso defender ninguém, né? Mas às vezes parece assim bonito Tão bonito o brilho O contraste do Xbox One Eu sinto no Xbox One Alguns defeitos Que é perder frame Mas com relação a gráfico Realmente a gente não pode negar Que os gráficos no Xbox One São muito bonitos também Vamos lá Beleza O objetivo aqui É É tipo aquelas missão de Shangri-La Do Far Cry 4, né? Aqui também tem Mas só que é de uma forma diferente No caso eu tenho que seguir É o sapo? O que que chama isso? Interagir Da outra vez eu tive que seguir a coruja E eu ganhei a visão da coruja Vamos ver O que que eu vou ganhar agora Caramba, olha o tamanho dessa massa, hein? Essa clava aqui Eu vou te falar, viu? Vamos descendo aqui Onde está a mulher da pedra? Não sei Vamos ver aqui, filho Ah, inimigos Oh, garoto Caramba Tem mais? Ai, ai, ai Tchau Subiu pra cima ali, ó É É, tautologia Pleunasmo Subiu pra cima Caramba, cadê? Vem, 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 vem Ai, toma Ai, toma Tchau Vem, vem Ai, ui Vai pra lá, hein? Ai, caramba Desconectou aqui, galera Ai Peraí que eu volto agora Sai de mim Sai de mim Toma Toma Ai E não Sai fora Nossa É só Abordoar E o bicho É boa Isso Abriendo alguém aqui Ai, ai, ai Nossa Sai fora Sai fora Ali Vamos na manha Toma Caramba Esse cara É forte Agora foi Valeu Valeu, montanha Uma coisa que eu senti falta aqui no Far Cry Foi mostrar o rosto do jogador, né Nos outros ele mostra Aqui Eu não vi o rosto dele ainda No início Eu não sei se era o rosto dele Mas Assim Não deu pra reparar Assim Exatamente O rosto do personagem Mas Vamos lá Pra quem nunca jogou Far Cry, galera O Far Cry não é um FPS Simples É um FPS Um FPS Parecendo um RPG Que você tem que sobreviver Pegar recursos Construir as coisas, né Não é bem Igual um FPS Que é só atirar Atirar e tal Não Ele é É diferente Que isso Tem que vir pra cá É pra cá mesmo E agora Vamos lá Ai Deu uma paulada Aqui Nossa O negócio não acerta Ai Não O negócio não acerta Pode subir aqui, não? Caramba Cadê a saída desse trem? Cadê a saída? Vamos lá. Vamos lá. Ah, vou ser. Muito bem. E agora? Lembrar isso aqui. Por que ficamos morrendo? Esse jogo é interessante porque ele tem uma linguagem própria. É, a visão do gelo concluída. Será que é que nós ganhamos agora? Acho que deve ter ganhado essa clave. Isso é feio, filho. É, a visão do gelo concluída. É, a visão do gelo concluída. Sonho, mas vai encher o estômago das feras? Que isso? Ele ganhou alguma habilidade. Ah, pontinho de habilidade aqui. Deixa eu ver o que nós podemos aumentar. O que é isso? Mostrar recursos. Hum, isso é legal. E esse aqui, encontrar recursos. Encontre mais madeira, pedra. Ah, vou mostrar recursos. Acho que é melhor. Forte da grande captura e fortaleza do mundo. Você desbloqueou a receita potencializador de velocidade. Colote carne e plantas para preparar a receita. Muito bem. Não, eu não uso muito essa receita de velocidade, não. Eu uso de... É... Eu uso mais de... Invisibilidade. De achar recursos. Mas, é sempre bom ter uma receita a mais, né, galera? É... Bicho, o bicho está muito longe. O cara está muito longe. Eu vou dar uma olhada aqui. O que tem para a gente fazer nesse caminho. Tá. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tomar um bicho, né? Estou precisando de um bicho. Eu vou tentar tomar esse urso aqui, ó. E vamos tentar... Tomar o urso. Vamos ver o que vai sair disso. Ele está pertinho da gente aqui. Vou dar uma pausa. Assim que eu localizar ele, eu volto. Eu vou ver se eu tenho isca aqui também. Deixa eu ver aqui se eu tenho isca. Tenho. E vou mostrar como que é legal domar os bichos aqui. Beleza. Vamos tentar chegar devagarzinho. Por trás dele. Ai, caramba. Precisa de quê? Precisa de cá. Come aí, filho. Come. Come. Não vira não. Vira não. Vira não. Ai, cacete. Agora já era. Eita. Era para domar o cê. Não é para se matar. Você virar não, jumento. Eu acho que esse urso não vai dar para a gente domar. Vamos tentar um bicho mais fácil, então. Deixa eu ver aqui no mapa. Esse aqui é o leão das cavernas. Ux, esse aqui não dá não. Vamos tentar domar esse bichinho aqui, então. O lobo. Será que dá para domar esse bichinho? Vamos tentar domar ele. Calma. Aí, garoto. Agora ele é nosso, ó. Domamos aí o bichinho. Cumprimos, então, a missão que nós tínhamos. Eu queria tentar domar o urso. Será que vamos domar esse aqui também? Você vai enfrentar? Então toma. Pega ele lá, parceiro. Beleza, galera. Assim domamos o nosso bichinho aqui. Eu vou para um local seguro, né? Eu vou para um local seguro, né? Porque aqui está perigoso. Eu tenho algumas tocas por aqui. Aqui perto. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Não tem, mas já vai anoitecer. Eu estou achando que vai anoitecer já. Então eu vou para um lugar mais seguro. E vou terminar o vídeo por aqui. Queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês estão gostando aí da série Far Cry, coloca aí que a gente vai fazer mais vídeo aí para vocês. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Fique com Deus e fui. Fique com Deus e fui.